E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Co-O loved um ciúla. Bartchê não acha? Então vamo assim, então vamo assim, rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, tomo a paz do advogado Que é a policial sazino, tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Demorou na disciplina, mas o freestyle é cultura Combate só com rima, por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebate A vibe sobe pra cima, a alma desce pra baixo Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro Pra matar essa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, o Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas Samuel, muitas palmas É quatro, é três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toda sorte, gente O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece Que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi o chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Odra, Odra, Odra Odra, 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 Odra Pascheira tá